Fala galera beleza aqui que falou Pegasus e finalmente consegui fazer a o vídeo né para vocês aí do Arma 3 1.54 é vou falar rapidinho é porque eu não consegui meu programa o action mirilis ele não tava funcionando então eu tive que me lidar com o Bandcamp beleza e eu fiz outros vídeos e simplesmente o Arma 3 não tava funcionando por isso que para alguns eu não dava o link e agora esse aqui funcionou e nem precisa de instalação basta você extrair beleza então para começar a galera vocês vão precisar apenas de três coisas para você que que ainda não jogou Arma 3 no seu computador ou você formatou o seu computador você vai ser você vai ser obrigado a ter o o tango que você vai estar lá no seu computador e obviamente é uma conta beleza e baixar o jogo né o Arma 3 é 14 gigas mais o MP fixe beleza então Arma 3 nada mais é do que você abrir e extrair né depois o depois de você extrair ele vai vir numa pasta bonitinha como essa daqui e você vai extrair você pode extrair aqui aqui porque ele vai criar uma pasta se por acaso você pegar esse arquivo e jogar dentro do Arma 3 ele ia criar essa página é essa pasta e e não é fazer efeito né porque ela ia estar dentro da página e atrapalhar então é melhor você extrair na área de trabalho em outra página como eu fiz aqui né você vai pegar aqui ó e cortar e jogar tudo lá dentro dentro aqui ó o jogo está aqui para você ter certeza que o jogo está atualizado é só você colocar o mouse em cima desse ícone aqui né o aplicativo do Arma 3 1.54 e lá 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 então vou jogar o crack né aqui em cima que é o MP fixe sim para todos sim para todos e pronto beleza agora é dois fatores que vocês precisam saber que é essencial enquanto isso eu vou deixar logo entrando aqui no no Tango que demora dá para entrar um pouco vamos aí vamos aí deixa eu... cadê? pois é dois fatos importantes bom primeiramente o jogo vai vir com certeza em inglês então para você mudar a linguagem para português caso você queira eu não gosto eu gosto de jogar em inglês mesmo beleza? você vai clicar, dá dois cliques ou simplesmente clica com o botão direito certo? vem em editar e aqui vai aparecer ó game language aqui tá em russo não quero em russo, não entendo russo vamos colocar português pronto, eu pego sal é isso aí agora agora você vai vir aqui ó nesse arma 3 battle AI você vai clicar com o botão direito propriedades compatibilidade e rodar sempre como administrador dá aplicar, ok e outro fator muito importante é você sempre iniciar o jogo por aqui porque o battle AI ele nada mais é do que o game guard do jogo e você precisa dele para entrar nos jogos quer dizer as missões né, que a gente não chama de mapa a gente chama de missão as missões que a galera cria a maioria precisa do desse game guard para poder você entrar sem ser quicado o o o jeito de abrir como administrador também evita que você seja quicado beleza? então é sempre bom você jogar aqui na no no desktop na área de trabalho para ficar mais fácil o acesso basicamente é só isso por aqui esses aqui são os aduntes para você entrar no egos servidores que vai aparecer tipo o acidente você não vai ser clicado em bandido aí pronto galera entramos aqui no tango né eu tive um probleminha aqui e não queria entrar mas caso dê algum problema de configuração algum bug você pode estar procurando aí como está resolvendo no youtube ou você simplesmente reinicia o seu computador eu reiniciei aqui e entrou de boa eu pensava até que era a culpa da steam porque estava aberta mas não era só reiniciar aí você entra quando você acaba de logar é sempre aparece um um comercial desse chato sabe bem grande aqui aí você pega fecha ou pega e joga ele para o lado aí vai de vai de pessoa a pessoa às vezes também não consegue fechar então é bom jogar para o lado beleza galera vocês entraram aqui deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês como é porque cada vez que uma pessoa é dentro do chat né elas escrevem alguma coisa vai aparecer um somzinho chato então você pode estar vindo aqui em settings ó em sons e no meu tá ligado que porra essa mano desliga tudo cara ativações desliga deixa no multa mesmo porque você não vai precisar saber quem tá escrevendo que não tá o importante é você estar dentro do jogo beleza aí próximo passo galera você vai vim aqui ó pesquisa de redes nessa barra de espaço escreve você vai escrever arma e dá um enter aí vai aparecer vários servidores do arma 3 né e seus vários mods e outras versões 1 2 só que você vai clicar nesse aqui ó tem 30 pessoas porque tá de noite mas de manhã dá umas 150 200 você dá dois cliques aqui e não necessariamente você vai precisar entrar primeiro no tango pode ser tanto faz você entra primeiro no jogo e deixa entrando no tango entendeu então você ou você já deixa entrando no tango e depois entra no jogo e por assim vai beleza então vamos para o jogo então galera essa daqui foi a parte 1 né do vídeo então a parte 2 vai ser gameplay que eu vou mostrar pra vocês como mudar o seu nick aonde mudar a configuração a minha configuração né do jogo então as expansões eu vou falar um pouco delas também então não se esqueçam de deixar o like aí né deixar o gostei ajudar o canal para ajudar aí o é ajudar o vídeo nessa divulgado e divulga esse vídeo aí faz esse favor pra mim compartilha aí nessa rede social no seu facebook beleza valeu galera fui vai